Abertura 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 Pronto? Tá valendo? Tá valendo? É que oi galera do Youtube! Na verdade eu falei isso porque a nossa startup nasceu de uma tendência do Youtube. Que a gente via no grupo do museu, trabalhei com alguma empresa de beleza, e o nosso insight é que 76% das pessoas que tem acesso à internet, tem um uso ali frequente na internet, assistem vídeos de beleza e moda do Youtube. 59% desses são mulheres. De um outro lado eu tenho marcas, e aí você coloca o mundo de marcas de beleza, Boticário, Natura, L'Oreal, todas elas, imagina todo o portfólio delas, e a gente criou uma conexão entre essas duas coisas. Vocês já devem ter visto algum vídeo de algum produto específico. Ah, esse shampoo é para cabelos enrolados de caixa tipo 3C, que são de tal tonalidade, que são ressecados ou que são de qualquer outro tipo. Esses vídeos são muito específicos. E aí a gente pensou, tipo se as marcas, a marca que fez esse shampoo, que é essa pessoa do Youtube, está recomendando, pudesse entregar esse vídeo direto para um cluster dela, que tem exatamente essas mesmas características, a gente consegue direcionar uma venda muito mais rápida, principalmente no mercado de varejo. Então a gente consegue pegar uma base de dados de uma empresa de beleza e conectar com esses vídeos do Youtube. Então a gente consegue fazer uma correlação direta e entregar exatamente para aquele tipo de pessoa que tem aquele tipo de cabelo, o produto que a L'Oreal está oferecendo, já que você tem um cadastro ali na base de dados dela. Então a gente faz essa conexão, a marca recebe essa informação e aí ela distribui para a plataforma que ela quiser, seja um e-mail, seja para algum tipo de plataforma que ela tenha, que não seja alguma dessas, assim, já mais populares. Para vocês entenderem tecnicamente como funciona, e espero que isso supra as dúvidas de vocês, a gente fez um videozinho rapidinho para mostrar como que é. Olá, nós somos a Rami, uma plataforma de afiliados que conecta Youtubers com as marcas, oferecendo conteúdo altamente personalizado. Mas como isso funciona? Nós construímos uma base de Youtubers através do nosso programa de PIA, estruturando dados como temática, características físicas, gênero e até posicionamento político. A próxima etapa é o processo de integração dos sistemas. Em primeiro momento, através de uma inteligência artificial, os vídeos são separados por qualidade de filmagem, opinião positiva ou negativa. E em uma segunda fase, estes vídeos já selecionados passam por um filtro configurado de acordo com o que cada marca deseja enfrentar em conteúdo para os seus clientes. Então, eles são encaminhados para um dashboard, caso a marca queira dar um download check antes do conteúdo ser disparado aos clusters. E é a egg da Match. As centenas de conteúdos selecionados são disparados aos clusters ideais de uma mesma marca. Simples, automatizado e inteligente. A Jéssica veio para o comando de voz. A Jéssica veio para o comando de voz. A Jéssica veio para o comando de voz. Então, a gente tem um lado que é o lado super B2B, né? A nossa entrega é um dashboard para as empresas. Como vocês viram no vídeo, essas informações, esse vídeo, vai chegar uma notificação para a empresa. Olha, você recebeu para o seu cluster ABC. Esse vídeo aqui você não quer disparar para eles? E aí eles recebem essa notificação nesse dashboard que a gente mostra para vocês no protótipo. Um dos principais desafios que a gente identificou na jornada de empatia é a complexidade de atingir o público certo e o tempo curto no dia a dia que os profissionais de marketing têm para fazer esse tipo de campanha segmentada. Então, rapidamente, nós desenvolvemos uma interface e testamos com um usuário de marketing para testar se isso está fácil de usar e entrega as informações necessárias. Então, aqui a gente tem a entrada, um dashboard com todos os dados e um filtro dos últimos 30 dias ou um mês ou um mês de data específico. Temos aqui a navegação, a configuração de campanhas e fizemos até a principal funcionalidade que é a criação de uma campanha que vem. Então, nome, a audiência que a gente pode explicar um pouquinho e depois como que a gente trabalha com a audiência. Aqui, a segmentação do público. E aí, a gente tem a lista de todas as campanhas, uma mesma marca a partir de muitas campanhas. Tinha um segundo ainda aqui.